A investigação segue para apurar a suposta tentativa de homicídio praticada pelo soldado Pedro Henrique Cândido Negreiro contra um rapaz de 27 anos durante um show no estacionamento do estádio Serra Dourada no último domingo. Além do inquérito na Polícia Civil, um procedimento administrativo também foi instaurado na Polícia Militar. As investigações buscam levantar também condutas anteriores do policial. Um caso que supostamente teria este soldado, como um dos envolvidos, chegou ao jornalismo da Record TV Goiás. A história seria a de um barbeiro, jovem, em Aparecida de Goiânia, que teria montado uma barbearia. Só que teria precisado de mais dinheiro para terminar de montar ali o estabelecimento simples. Por isso, esse rapaz teria pego R$ 9 mil emprestados com um agiota lá da cidade. Daí ele teria começado a pagar as parcelas desse empréstimo. Até que em 2020 veio a pandemia e algum tempo depois o decreto que fechou os estabelecimentos comerciais. O pagamento deste empréstimo já estaria próximo do fim, faltando ali poucas parcelas. Mas com o fechamento do negócio, depois em definitivo, o rapaz não teria como mais pagar essas parcelas finais ao agiota. É aí que o soldado Pedro Henrique teria entrado na história. O rapaz teria recebido a visita do soldado, ali sem farda, sem carro funcional, cobrando a dívida. Ele chegou aí na minha casa quando eu comecei a atrasar as quatro últimas parcelas, certo? O soldado. Ele chegou lá, me coagiu com pistola na porta da minha residência, certo? Depois disso ele me deu um certo prazo até a quitação dessa dívida lá com eles e com o agiota. Até então eu não sabia que ele era policial no dia que ele foi lá na porta da minha casa. O que ele disse que ia acontecer se você não pagasse? Ele virou pra mim, até essa semana que eu estava lá, na hora da porta da minha casa, e veio dizer que se eu não pagasse vivo, eu pagaria morto. No momento e no local. Ele veio dizer isso lá no local. Ele ficou desesperado, tentou pagar de todo jeito. Eu tentei vender minhas coisas pra tentar quitar, mas não deu certo. Como não conseguiu levantar o dinheiro, procurou ajuda, na própria polícia militar. Me dirigi até um certo batalhão, onde eu pedi e contei minha história que estava acontecendo. Mostrei para os policiais que estavam lá com a conduta lá no batalhão, mostrei pra ele o que estava acontecendo, o que eu estava sofrendo no dia e vinha passando os meses por conta dessa dívida. E o policial que estava lá no dia de autoridade, ele pediu que uma equipe se dirigisse até a minha casa, pra me dar um suporte por conta dessa ameaça, porque o rapaz estava se dirigindo à minha casa pra concretizar, ou eu não sei o que poderia acontecer comigo se não fosse o pessoal do batalhão. Mas a informação vazou. O soldado teria ficado sabendo que uma equipe de polícia estaria pronta para prender o próprio policial que estava cobrando a dívida de maneira criminosa. Quando ele soube que a equipe estava na minha casa, na mesma hora o carro que estava lá, que verificou que tinha a equipe na minha casa, se invadiu. Na hora a gente não viu. Eles passaram em torno de 10 minutos, eles me ligaram falando que sabia que a equipe que estava lá, todos que estavam envolvidos, tentando me ajudar, iriam perder o carro. O soldado em dado momento estaria fardado e em viatura funcional, pronto para receber o dinheiro de agiotagem. Ele estava me esperando lá, fardado, na viatura de serviço, parado no posto, para receber uma dívida para o agiota. A vítima abriu um procedimento na polícia militar, como mostra o documento obtido pelo jornalismo da Record TV. Depois ele foi convocado para o que ele achava que seria uma acariação entre os dois. Mas não foi bem isso que aconteceu. Acabou que eu entrei sozinho ainda, mas policial. E foi onde ele definiu várias perguntas, até que eu fiquei muito constrangido, que no caso ele estava chamando eu de bandido, entendeu? Que eu sou um cara que eu sempre fui muito honesto com as minhas coisas. E ele estava chamando, definindo que eu era bandido. Depois disso tudo, minha vida foi para o avesso, Branco. Eu, agora que minha vida está centralizando, nesse período aí mesmo, eu entrei em depressão, fiquei muito ruim, tive que tomar remédio na época. E fora as outras extorsões, teve uma extorsão onde eu fui até lá, tive que estar passando uma quantia grande, onde eu nem tinha. Depois eu tive que ajeitar, porque eles falaram que sumiria com a minha esposa, que poderia fazer um mal maior com a minha família. Eu tive que abrir mão até de 50 mil reais, onde eu não tinha essa quantia. Eu tive que arrumar e levar para os policiais em espécie lá. Quando ele viu a notícia na TV que aquele soldado teria tentado matar um jovem no show, decidiu contar o que sofreu. Na hora veio, veio na minha cabeça tudo que ele já tinha feito comigo, né? Em questão de me coagir por conta do poder que ele tem, né? E eu fiquei muito mal. Na hora eu pensei, falei, esse cara não pode ficar impune dessa vez, não.